Fala galera linda do canal Rolo K7, hoje estou aqui radiante porque vou falar de um dos maiores diretores de todos os tempos da história de cinema, o diretor espanhol Pedro Almodóvar. Eu sou muito fã dele, então estou radiante para falar de três melhores filmes de Pedro Almodóvar. Mas antes eu vou dar um recado bacana para vocês, se vocês gostam de estar aí por dentro de tudo o cinema, ver novidades, ver indicações, discutir sobre cinema, temos um grupo de discussão e dicas, o primeiro link da descrição vai estar o grupo, entrem no grupo lá, postem o que quiser, estejam à vontade, comentem a postagem dos outros usuários, peguem várias dicas e façam novas amizades com pessoas cinéfilas. Então vamos lá falar sobre os três melhores filmes de Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar fez o filme chamado Volver, o filme Volver é o filme que foi indicado ao Oscar naquele ano de melhor filme de língua estrangeira. Ele conta a história de uma mãe que tem uma filha adolescente e um marido que está desempregado e ela acumula empregos para tentar fazer com que a família consiga alguma coisa ali. E ela tem também uma irmã mais velha que trabalha num salãozinho ali legal e a irmã mais velha dela fica sabendo que morre a tia dela e faz uma ligação para contar isso para ela. Só que antes da ligação aconteceu ali um ato de violência. Aconteceu o seguinte, a filha dela sofreu uma tentativa de abuso do pai e a mãe pegou ela depois que já estava com uma faca cravada no peito do pai ela reagiu ali e conseguiu matar ele ali em legítima defesa e a mãe vai fazer de tudo para esconder essa morte enquanto a irmã dela vai visitar a tia que faleceu sozinha porque a mãe dela vai ter que resolver esse problema da morte de seu marido. Já é um roteiro muito louco como são os roteiros do Pedro Almodóvar. Não tem como pensar em Pedro Almodóvar e não pensar em um diretor corajoso. Coragem é o que não falta para Pedro Almodóvar. O filme dele sempre é muito corajoso e sempre tem várias reviravoltas. Esse começo aí é bem a sinopse, parece que tem spoiler, mas não. O filme tem um monte de coisas e isso é só uma das cerejas do bolo desse grande filme do Pedro Almodóvar, Volver, que foi indicado ao Oscar e tem uma pioneira, a Penélope Cruz, que faz um dos papéis, faz o papel principal no filme. A Penélope Cruz foi a primeira atriz espanhola a ser indicada ao Oscar então já faz história ali junto com a direção de Pedro Almodóvar e consegue uma indicação ao Oscar, a Penélope Cruz, pela linda atuação nesse filme. O próximo filme que vamos falar é o filme Carne e Trêmula que o Almodóvar traz outro roteiro incrível. O filme já começa com uma prostituta que teve um filho dentro de um ônibus antes de chegar na maternidade. 20 anos após isso, esse filho resolve ser um adulto meio conturbado. Ele conhece também uma garota interpretada por Francesca Neri que ele vai e tenta um encontro com ela depois de ter ali um relacionamento fugaz com ela, ele ter ficado com ela uma vez ele tem que encontrar ela em uma briga em um hotel quando ela não quer ficar novamente com ele acontece um crime Javier Bardem entra nessa cena como um dos policiais ali fazendo o papel e depois de ele tomar um tiro nessa cena ele perde ali o movimento das pernas e fica em uma cadeira de roda então pro Javier Bardem o filme inteiro vai ser difícil de atuar e ele manda muito bem ele faz um papel magistral no filme e o filme traz esse começo que também já é uma reviravolta que é um começo bem almodovariano e isso tudo é só o começo do que vai acontecer porque esse rapaz aí ele ainda vai causar muito e esse personagem interpretado pelo Liberto Rabal vai aprontar muito mais ainda esse ator é muito bom ele desbancou o ator George Sanz que seria o ator principal e ficou com o protagonismo do filme esse também é a primeira parceria de Almodovar com Penelope Cruz e depois fizeram Os Amantes Perigosos Tudo Sobre Minha Mãe Vou Ver e também Abraços Partidos o filme com suas várias reviravoltas pra mim é um dos melhores filmes do diretor Pedro Almodovar e traz um desenrolar do filme muito bom em busca de amor e um filme muito louco porque todos os personagens do Almodovar eles sempre tem alguns problemas mentais ali pra se resolver então o filme vai trazer esse lado também é um filme que realmente eu adoro carne e trêmula e na primeira posição um filme que parece que é um filme que muitos gostam mas não ele é um filme que é mal avaliado em alguns sites e alguns chegam até a não gostar desse filme eu falo do filme A Pele Que Habito realmente é um filme que causa um alvoroço o filme conta a história de um cirurgião plástico interpretado por Antônio Bandeiras queridinho aí do Pedro Almodovar e esse cirurgião ele passa por alguns traumas ele tem uma mulher que sofreu um acidente foi queimada e depois que ela se recuperou ela se olhou no espelho as queimaduras e acabou se suicidando porque não gostou de como ficou depois das queimaduras depois desse trauma ele com uma filha jovem a filha dele tem que voltar a se socializar e passa por um psicólogo depois desse trauma que ocorreu com a mãe dela e o psicólogo manda que a filha dele tenha relações com as pessoas que começa a viver a vida normal não ficar só dentro de casa e nisso ele leva ela pra uma festa na qual ele está supondo que a filha dele sofreu um estupro e ele vai pegar o estuprador e fazer coisas ali que aí eu não posso dar muito spoiler mas é uma vingança de uma maneira muito interessante e uma maneira muito cruel ele vai usar muitos artifícios ali para fazer a sua vingança e o filme realmente é um filme que é um soco no estômago e cheio também de reviravoltas é sempre almodovariano demais tudo que ele faz ele assina muito bem as suas características e não é nem um pouco diferente em A Pele que Habito A Pele que Habito também marca o retorno de Antônio Bandeiras porque o Antônio Bandeiras ficou 21 anos sem fazer filme com Pedro Almodovar e voltou em A Pele que Habito baita clássico um destaque também para a atriz Helena Anaya que faz um papel muito legal e ela está muito linda nesse filme também e a interpretação dela causa um pouco de desconforto também e você vai entender o porquê e ainda tem um personagem que aparece fantasiado e que veio de uma festa fantasia e entra dentro da casa e esse personagem está fantasiado de gato e aquela fantasia vai ficar na sua cabeça porque ele também é outro personagem que vai fazer merda no filme o filme realmente tem essas reviravoltas e realmente é um filme genial quem fala que A Pele que Habito não é bom não sabe o que está falando e não gosta de filmes que causam estranheza e filmes corajosos porque é nesse patamar que eu coloco um filme cheio de coragem cheio de estranheza e um filme muito bom para se assistir por isso, na minha opinião é o melhor filme já feito pelo grande cineasta espanhol Pedro Almodóvar valeu galera e até a próxima tchau tchau Tchau.